Primeiro-ministro, Tauru Matandruak, hato solidaridade no condolência que lehan ba-Turquia no Siria. Primeiro-ministro, o etabo-governo constitucional, Tauru Matandruak, hato solidaridade no sentido condolência ba-Turquia no Siria, nebesai vítima ba-Rainak-Doko, onde resulta emabarak la convida. O etabo-governo constitucional, Tauru Matandruak, hato solidaridade no Siria. O governo constitucional, mas o cara aproveita pessoalmente, fomos manifestando condolências para as famílias que não conseguem. E o outro-ministro foi em fevereiro de Tauru Matandruak, acontece o magnitude hito, e o país Turquia no Siria, o de ramate ema quase rihuntolo, ato sualo resim. No ema rihun barihun, maqueta gane, no estraga edifício rihun lima resim. No numerois, Alexandre dos Santos, RTTL. Ato retang, informação factuais non atuais. Queta halua, inscreva-se no canal RTTL e atende a notificação. For comentário, no fai tutan, va-media social Siraceluk. Ato retang, tablet